Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E olham só gente, eu vim aqui trazer para vocês novidades, que é essa fabricanta que eu sempre mostro, né? Ela trabalha com jeans e olham só, esses lindos shorts que vocês estão vendo passar, qualquer um modelo, veste do 36 ao 44 e fica por apenas 20 reais. Olham só gente, 20 reais. Tanto tem um short quanto tem a saia também, olham só, 20 reais. Qualquer um desses que vocês estão vendo passar, tem esse meia coxa também, olham só que lindos. E qualquer um modelinho gente, fica por apenas 20 reais, já muito bom, muito barato. A mercadoria dela é muito boa, sempre pego mercadoria com eles aqui. Quando eu faço a sensoria, todo mundo gosta, ama. Então você que não comprou ainda, pode comprar, adquirir, porque a mercadoria é muito boa, hein? E ela entrega tudo certinho, ela é de confiança, sempre mostra ela aqui no canal. E as peças dela é ótimas, gente, fica de apenas 20 reais, qualquer modelinho de short feminino. E ela também tem assim, o masculino, que é no infantil, que veste do 28 ao 36. Juvenil, né gente, que é do 28 ao 36, fica de 17 reais, olham só. Short bermuda juvenil, do 28 ao 36, por apenas 17 reais. Tem elas coloridas e tem elas em jeans também, olham só que ótimo. A mercadoria dela é muito boa, de primeira, hein gente, a qualidade. E o lavado é de primeira, muito bom, ó. Tem esse aí também com zipe na perna, que tá bem alta, né? E o bom, porque ela faz entrega pra todo o Brasil, certo? A partir de 20 peças, ela já entrega. Nas transportadoras e excursões que tá vindo pro Moda Center, tá certo? Os apps de venda tá tudo certinho, dão um print aí no cartãozinho, entra em contato com ela. Tchau! Tchau! Tchau!